Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Arquicad 23. Nesta aula, eu vou mostrar pra vocês como que a gente insere portas e janelas. As portas e as janelas, elas já vêm prontas, são objetos paramétricos, completos, os quais você deve escolher o modelo e, se desejar, alterar, escolher o parâmetro que você quer mudar. Ok? Então, primeiro eu vou inserir uma porta e depois nós vamos entrar nas configurações pra você ver como que os parâmetros trabalham. Então, eu quero colocar uma porta aqui, uma que vai pra este quarto, pra este quarto e pra este banheiro, tá? Vou colocar três portas aqui. Então, vamos clicar aqui em portas. Vou abrir aqui no favorito de portas. O que que é o favorito? Favorito é um modelo que foi construído e que foi salvo pra você não ter que ficar fazendo ele de novo e outra vez e outra vez, tá? Então, quando a gente clica em algumas ferramentas aqui, você vai ver que vai abrir uma setinha. Todas essas ferramentas que tem setinhas têm favoritos salvos, tá? Então, vamos abrir aqui a ferramenta porta e vamos buscar uma porta que já foi salva aqui como favorito, tá? Então, temos aqui porta de abrir com pintura, branco, acetinado, consoleira, tá? Vamos pegar esta aqui e colocar aqui no banheiro. Mas antes, vamos nos lembrar que temos que configurar, por exemplo, a largura, tá? A largura dessa porta. E vamos apenas passar o mouse sobre a parede. Lembrando que para inserir uma porta é necessário que haja uma parede antes, senão não vai rolar. Porque a porta precisa ter uma parede pra ser instalada. Na vida real é assim, né? Tá vendo esse solzinho? Esse solzinho quer dizer qual é o lado externo. O lado externo é o lado direito. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse pra fora. E depois eu vou dizer com o movimento do mouse apenas qual é a abertura. Qual é o lado da abertura dessa porta. Nesse caso, pra cima. E eu dou mais um clique e vai aparecer aqui esta porta. Maravilha, né? Agora eu quero uma outra porta pra cá e pra cá. Só que é uma porta sem soleira. Porque aqui eu não tenho desnível, né? Então, vamos pegar aqui de novo. E vamos abrir uma porta... De pintura branco acetinado sem soleira. E a mesma coisa. Agora, a gente vai pegar aqui e colocar a porta 70. E vamos... Enter. E vamos clicar e colocar a porta pra fora e pra dentro. Mesma coisa. Não preciso nem selecionar de novo. Olha. Pra... Opa, errei. Agora eu vou ter que clicar na porta pra fora e pra dentro. Muito bem. Então, eu tenho porta de 70, 70 e de 70. É essa com soleira e essas duas sem soleira. Agora eu quero botar uma porta de 90 aqui, ó. Então, eu vim aqui. 90. Vamos pegar a mesma porta. Só trocar a dimensão aqui. 90. Vou botar 90. E vou colocar a porta aqui. E clico pra dentro. Tá? Aqui, ó. Tem uma outra porta. Que é a porta da cozinha. Vamos colocar aqui ponto 80. E... Ah, mas aqui não é. Não é porta sem soleira. Não tem problema. O que você faz? Seleciona aqui. Aproxima. Seleciona a porta. Vai no favoritos. Pega a porta com soleira. E... Pronto. Só modificar a largura. E aqui ficou a nossa porta com soleira. Vamos fazer uma outra porta aqui. Tá? Porta com soleira ou porta sem soleira? Podemos clicar aqui também. Tá? Onde tem essa setinha daqui. Essa setinha daqui que corresponde a mesma coisa. Vamos pegar uma porta com soleira. Vamos clicar aqui pra fora. Vamos pegar ela mais pra cá. Pra poder dar... Pra colocar o armário dos dois lados. Certo? E aí, a gente coloca a porta pra cá. Maravilha. Agora, eu quero colocar uma porta... De correr aqui. Porta de correr. Vamos acionar. Uma porta de correr... De duas folhas de vidro. Pra fora. E aí, diz se vai abrir pra cá ou se vai abrir pra lá. Eu quero que ela abra pra cá. Então, eu clico pra cá. Qual o tamanho dessa porta aqui? Vamos aproximar. Clicar. Ela tem uns 60, tá? Quero colocar dois. Aí, ela vai encaixar certinho aqui no dois. Muito bem. Agora, eu quero fazer janelas. Vamos colocar janelas desses dormitórios. O princípio da porta e da janela é a mesma coisa. Você vai pegar aqui uma janela. Vai em favoritos. E vai dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Salvo de favoritos. Vamos pegar... Essa aqui, ó. De duas folhas de... Alumínio. Tá? E vamos abrir pra cá. Vamos colocar ela um pouquinho maior. Vamos colocar 1,40. Da joia aqui. A mesma porta, vamos colocar... Mesma janela, vamos colocar... Vamos colocar desse outro lado aqui. Só que é deste lado. E no sentido que ela vai abrir. Tá? Aproxima. Pega aqui. E vamos colocar 1,40. Vamos colocar uma janela aqui nessa cozinha. Mesma coisa, mesmo princípio. Tá? 1,20. Eu quero colocar maior. Opa. Tem que aproximar, senão você faz isso, ó. Desloca todo mundo. Clica. E aí você coloca 1,40. A janela, janela. Por quê? Porque eu vou pôr a cama aqui e o guarda-roupa aqui. Aí essa janela fica deslocada pra poder... Não atrapalhar a colocação do armário. Agora vamos ver como tudo isso ficou no 3D. E as nossas janelas. 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 E janelas. Maravilha, né? E na elevação... Essa não mostra nada por enquanto. Tá? Então, as janelas e portas são muito simples de colocar. Principalmente porque elas já estão prontas. Se eu quiser mudar algum parâmetro, eu entro dentro dela. Com o botão direito em definições de propriedade. E venho aqui, ó. Dentro... Dessas... Desses parâmetros aqui, ó. Eu vou navegando dentro dessas gavetas, olha. E vou abrindo. E vou... Alterando... Medida... Né? Posso aumentar o tamanho, diminuir... O tipo de folha. Se eu quero uma folha mais elaborada. Qual é o tipo de maçaneta. Tá? Se ela vai ter ventilação natural, eu aciono aqui. Tipo de abertura e ângulo. Linhas de abertura. Alguns atributos desse modelo. A base da parede. O requadro. O fechamento. O recorte. O arco, se houver. E mais atributos. Equipamentos e acessórios. Soleira, quebra-sol, peitorio, guarnição. Olha. Tudo isso pode ser modificado e personalizado. Para cada elemento. Desta porta nova que eu estou criando. Que não existe no meu favorito. Depois que eu fiz, eu faço o quê? Clico aqui, ó. Em favorito. E salvo. E ela vem parar aqui junto com as demais portas. Fantástico, né? Isso é a mesma coisa para janelas e portas. É o mesmo princípio. Tá? Detalhes mais complexos. A gente vai ver no nosso curso completo. Então, para o nosso minicurso. Neste minicurso, nós vamos criar aqui uma sacada. Nós temos uma sala que dá para uma sacada aqui, uma varandica. Então, vamos inserir numa laje. Vamos pegar aqui um ponto. E vamos colocá-lo a um metro e dez, tá? Como que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos digitar três e setenta e cinco. Digitar D de dado. E vamos colocar um vírgula quinze. Enter. E eis aqui a nossa laje, tá? Vamos olhar no 3D como ficou. Digito O no teclado. E Eila aqui. Tá? Ela tá com quanto? Ela tá com quinze. Vou colocar ela com doze aqui. E deixar ela menos, menos ponto zero dois. Pra dar um desnivelzinho aqui para... A nossa fachada. Vou colocar menos zero três. Aí, fica ajustadinho aqui. Pronto. Ok? Voltamos para o térreo. Varandinha está aqui. Laje. E agora, vamos colocar um guarda-corpo. Vamos entrar aqui no favoritos de guarda-corpo. E o guarda-corpo também está pronto. Já está montado. Todos os elementos já estão prontos. É só aplicar. Então, vamos escolher esse aqui, ó. Um ponto inicial. Um outro ponto. Um outro ponto. E fecho aqui. Botão direito. Ok. Pronto. Vamos ver como ficou no 3D. Hum. Maravilha, hein? Guarda-corpo no Arquicad é o mesmo princípio dos parâmetros dos outros elementos, tá? Então, se eu quiser trocar, é só entrar em definições do objeto. E aí, eu vou trocando elemento por elemento. Na barra superior, do corrimão. Consigo mudar as dimensões. Se é quadrado, se é redondo, tá? Tudo isso pode ser mudado. Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui no 3D como ficou. Porque precisamos dar um acabamentozinho aqui de viga, né? De apoio. Pra ficar bonitinho na fachada, tá? Quando terminar a fachada, você vai ver que vai ficar chuchuzinho. Então, vamos pegar aqui uma viga genérica, tá? Estrutural genérica. E vamos pegar aqui... Ah, precisa desproteger o vegetal. Ele tá oculto. Tá? Então, eu vou pegar uma viga aqui. Vou colocar ela aqui. Deixa eu pegar e colocar aqui. Tá? Depois eu ajusto. Um ponto final, um ponto inicial. Simples, tá? E eu quero ela 20 por 30. Vamos colocar... Vamos... 30... 20. Vamos ver no 3D o que aconteceu. Deve estar lá no alto, tá? Mesmo, ó. O que eu vou fazer aqui? Colocar ela em zero. Ela vai descer. Tá? Ó pra planta. Vou pegar ela aqui. Deixa eu apertar o F, o Shift, pra ela ficar retinha. Agora ficou retinha. Peraí. Esse guarda-corpo... Vamos esconder ele aqui temporariamente. Vamos esconder esse vegetal. Vamos pegar aqui, mover, arrastar, trazer pra cá e trazer ele daqui pra cá. Pronto. Maravilha. Aí, mover... Mover, arrastar e repetir. Trazer a mesma coisa pra cá. Mover, arrastar e repetir. Mover, rotacionar. Mover, arrastar. Pega um ponto aqui. Traz até aqui. Pega um ponto aqui. Traz até aqui. Junta. Ops. E junta o Fillet. Pronto. Vamos ver como ficou no 3D. Maravilha. Vamos colocar aqui no projeto legal novamente. Aí, o guarda-corpo volta a aparecer. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma laje e coloquei uma viga. Para sustentar esse guarda-corpo. Uma viguinha. E, finalmente, chegamos na aula de inserção de objetos aqui no nosso minicurso de Arquicad 23. Inserir objetos também é uma tarefa nada difícil no Arquicad. Tá? Então, nós vamos aqui no menu modelagem em ferramenta objeto. Vamos clicar duas vezes e vamos fazer aqui, ó, uma inserção dos objetos sanitários desse banheiro. Tá? Então, nós temos aqui, ó, na biblioteca. Vamos pegar essa bacia sanitária. Só clicar e dar OK. Vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos só colocar. Depois a gente ajusta, tá? mover, rotacionar. Rotacionar. Tá rotacionado. Agora, novamente, vamos pegar aqui... Vamos pegar uma... Vamos ver se eu tenho aqui chuveiro... Vou pegar essa bandeja de chuveiro aqui, tá? Não é o padrão brasileiro, mas vamos colocar porque é um objeto. Vou clicar nele aqui e vou colocá-lo com... Vai... 70. Só clicar aqui em cima e botar 70. E... Uma... Uma bacia... Uma bacia, não. Uma pia. Vamos ver se tem uma pia aqui. Um avatório. Muito bem. Vamos colocar esse aqui de coluna. Mover. Clicar e rotacionar. Tá? Então, é só mover. Mover, arrastar e arrastar. E colocá-lo aqui. Opa! Ela tá torta. Corta. Deixa eu clicar em cima dela e... Rotacionar. Pega aqui e joga... Aqui. E aqui está o nosso banheiro. Tá? Tudo isso pode ser modificado se eu entrar com o botão direito aqui e alterar todas as composições que existem dentro das configurações desse banheiro. Tá? Medida, tipo de banheiro, de assento, etc, etc. Tudo pode ser modificado. Tá? Então, tá aqui o nosso banheiro e eu vou fazer só esse dormitório, porque o princípio é o mesmo. Tá? Então, vamos entrar aqui em... Em dormitórios e vamos ver o que que eu acho aqui... Na biblioteca básica do Arquicat. Mobiliário. Então, vamos abrir o mobiliário e vamos pegar aqui um guarda-roupa. Então, vamos pegar um guarda-roupa, ok? E vamos clicar e colocá-lo aqui. Tá? Selecionar. Selecionar. Mover. Rotacionar. Aperta o shift, ponto 4º. E move e arrasta para cá. Quero que ele fique com ponto 60. Mover e arrastar. Só colocar de fora a fora. E aqui eu vou colocar uma cama. Objeto. Inserir cama. Camas. Aí, cama de casal. Inserir. Mover. Rotacionar. Tá? Então, inserir objetos é muito simples. É só você vir na cadeirinha. Pode clicar tanto aqui como aqui em cima. Passear pelos objetos que estão separados por pastas. E escolher o objeto que você quer inserir. Dar ok e clicar no ambiente. Aí você ajusta. Se você quer que ele espiche, que ele encolha. Eles são todos paramétricos. Você pode entrar dentro dele e mudar, tá? Por exemplo, a cabeceira. Eu tiro a cabeceira. Se eu não quero gavetas, eu tiro gavetas. Aqui tem um mundo de coisas que você não imagina. Tá bom? Mas isso fica para o curso completo. Senão, o minicurso não acaba nunca. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de inserção de objetos. E na próxima aula, nós vamos começar a criar o prédinho. O prédinho da unidade residencial. Então, até o próximo vídeo.